Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Atualiza aí! Os clones do Brasil falando de amor mais uma vez É pra tocar seu coração Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Um volta pelo amor de Deus Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor seu Só você não percebeu que só tem eu Um volta pelo amor de Deus Uh, é o parceiro Zé Felipe Essa aqui é hit, meu irmão Simbora Os clones do Brasil Atualizando Sentado no boteco No boteco tem as mesas A cadeira tem a mesa Onde apoio minha cerveja A cerveja tem o copo E o copo tem a mão Mas na minha mão não tem mais aliança, não Que acabou Eu só fiquei com os restos dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema É problema puxando o problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema É problema Mais um sucesso Matheus, calma Esse é top demais Sentado no boteco No boteco tem as mesas A cadeira tem a mesa Onde apoio minha cerveja A cerveja tem o copo E o copo tem a mão Mas na minha mão não tem mais aliança, não Que acabou Eu só fiquei com os restos dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema É problema puxando o problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema É problema puxando o problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema É problema Os clones do Brasil Pra tocar seu coração A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É pra tocar seu coração Os Clones do Brasil Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa quente com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei Não lutei, não evitei Esse amor natural Que nasceu em mim Que nasceu em mim Quero você que me apaixonei Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Você é minha mulher É tão gostoso como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Que me tira a paz Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa quente com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Que o que é bebê Que nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Você é minha mulher É tão gostoso como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Você é minha mulher É tão gostoso como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Agora no Portal do Rocha Tá aí com a gente Classe em coro Os clones do Brasil É mais uma que é sucesso É pra tocar seu coração Vem cantar Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Me dê mais uma chance pra eu te provar Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Me dê mais uma chance pra eu te provar E por que você não larga tudo e corre pra mim Pois dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Vem! Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Eu passei no tacito no acordeão Esse é o sucesso É riche, viu? Os clones do Brasil Mais um sucesso Ontem a gente ficou Eu tenho que falar Já tá batendo essa saudade da tua boca Coração perdeu o freio E ele capotou Nunca senti uma saudade assim tão louca Acho que eu me apaixonei E eu não tô te enganando Deixa eu te falar, bebê Quando eu fico, eu fico Quando eu amo, eu amo Cupido veio de fuzil Que mané de flecha Fui amor a queimar roupa Quando eu vi já era Ele veio de fuzil Que mané de flecha Fui amor a queimar roupa Quando eu vi já era Já era Já era Já era Já era Ontem a gente ficou Eu tenho que falar Já tá batendo essa saudade da tua boca Coração perdeu o freio E ele capotou Nunca senti uma saudade assim tão louca Acho que eu me apaixonei E eu não tô te enganando Deixa eu te falar, bebê Quando eu fico, eu fico Quando eu amo, eu amo Cupido veio de fuzil Que mané de flecha Fui amor a queimar roupa Quando eu vi já era Ele veio de fuzil Que mané de flecha Fui amor a queimar roupa Quando eu vi já era E ele veio de fuzil, queimando é de flecha Foi amor a queima roupa, quando eu vi já era Ele veio de fuzil, queimando é de flecha Foi amor a queima roupa, quando eu vi já era Já era, já era, já era Segura o coração, é mais uma que é sucesso, atualiza aí Os clones do Brasil falando de amor mais uma vez Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor, duas coisas que não servem frio de verdade Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Alô parceiro, Júnior Ludovicense Se eu dissesse que tá tudo bem Eu não estaria mentindo pra você A marca de sol na aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na cama ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora E se eu dissesse que tá tudo bem Eu não estaria mentindo pra você A marca de sol na aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na cama ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Vem! Vem! Aô, Yasmin! Vem! Ao viver mais gostoso Os Clones do Brasil Essa é a nossa vida! Vem! Tá achando que eu te perdoei Tá enganada Vê se me esquece, toma vergonha na cara Me diz que tá diferente Que não gosta mais de farra Eu te conheço, cê não vale nada Parece até uma trunfa, mas não vale uma bala Aô Yasmin, aô Yasmin E as mentiras que tu contava pra mim Aô Yasmin, meu coração te suporta Mas o que tem de linda tem de perigosa Aô Yasmin, aô Yasmin E as mentiras que tu contava pra mim Aô Yasmin, meu coração te suporta Mas o que tem de linda tem de mentirosa Alô meus parceiros, Brino Caregé, Anderson Ferraz e Alessimas Que mulher mentirosa é essa, meu irmão? É os clones do Brasil e esse é nosso, vem! E tá achando que eu te perdoei, tá enganada Vê se me esquece, toma vergonha na cara Me diz que tá diferente, que não gosta mais de farra Ah, eu te conheço, cê não vale nada Parece até uma trunfa, mas não vale uma bala Aô Yasmin, aô Yasmin E as mentiras que tu contava pra mim Aô Yasmin, meu coração te suporta Mas o que tem de linda tem de mentirosa Aô Yasmin, aô Yasmin E as mentiras que tu contava pra mim Aô Yasmin, meu coração te suporta Mas o que tem de linda tem de mentirosa Aô Yasmin, aô Yasmin E as mentiras que tu contava pra mim Aô Yasmin, meu coração te suporta Mas o que tem de linda tem de mentirosa Bora que esse é hit É mais uma nossa Vem a rocha com os cones do Brasil bebê O que é que eu vou fazer Se cada canto daquela casa lembrar você Iê, iê Se a música que tá tocando agora não deixe esquecer Iê, iê Se todo mundo que me vê pergunta cadê você Iê, iê E já que eu tô largado, tô abandonado Eu preciso beber Iê, iê Hoje eu amanheço no piseiro Gasto todo o meu dinheiro Mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade O coração pela metade O meu refúgio é só o copo Hoje eu amanheço no piseiro Eu gasto todo o meu dinheiro Mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade O coração pela metade O meu refúgio é só o copo Alô Juninho Paredão Tamo junto meu parceiro Os Clones do Brasil O que é que eu vou fazer Se cada canto daquela casa lembrar você Iê, iê, iê Se a música que tá tocando agora não deixe esquecer Iê, iê Se todo mundo que me vê pergunta cadê você Iê, iê E já que eu tô largado, tô abandonado Eu preciso beber Iê, iê Hoje eu amanheço no piseiro Gasto todo o meu dinheiro Mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade O coração pela metade O meu refúgio é só o copo Hoje eu amanheço no piseiro Gasto todo o meu dinheiro Mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade O coração pela metade O meu refúgio é só o copo Uou Uou Olha só a frente mais uma vez, bebê A mais amada do Brasil O maior chão, dois Os Clones do Brasil Pensava em você Vivia você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Ou nessa dose que cê tá bebendo Ou nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Ou nessa moda que cê tá ouvindo Ou na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Vem, bebê Vem, bebê Meu parceiro Júnior Paredão De Férias de Santana Aquele abraço, meu irmão Aperta o grave, papá O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mão sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Ou nessa dose que cê tá bebendo Ou nessa foto que cê tá vendo Ou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Ou nessa moda que cê tá ouvindo Ou na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Ou nessa dose que cê tá bebendo Ou nessa foto que cê tá bebendo Ou nessa foto que cê tá bebendo Ou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Ou nessa moda que cê tá ouvindo Ou na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Mais uma composição do meu parceiro Aladim Sucesso e a pintada Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo é um caso com você Não precisa de negar Garanto que amor não vai faltar E ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada E não chora E isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também Sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa E faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo é um caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo é um caso com você Não precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar E não chora E isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também Sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Sem confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo é um caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo é um caso com você Não precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Agora vai de um milho e morada Parece que foi ontem que eu te conheci Você olhou pra mim, eu olhei pra você Não deu pra esconder Sim, foi tão maravilhoso, foi tão natural Beijar a tua boca foi especial Amei você Agora olhando nos teus olhos quero te falar É com você que quero me casar Então deixa eu te amar Já tô te imaginando na igreja toda linda só pra mim Você me dizendo sim Sim, amor Foi só você que completa minha vida e completa minha cama Teu jeito lindo, como é que não ama? Foi Deus quem te mandou Sim, foi tão maravilhoso, foi tão natural Beijar a tua boca foi especial Amei você Agora olhando nos teus olhos quero te falar É com você que quero me casar É com você que quero me casar Teu jeito lindo, como é que não ama? Foi Deus quem te mandou Foi Deus quem te mandou Foi Deus quem te mandou Oh, 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 oh Música Gosta Zé Rocha, divulgações Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobredobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continuar A mais amada do Brasil tocando seu coração Destaque Produções Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobredobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continuar Nem continuar Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continuar E você sabe bem quando faz bem Mas você sabe bem quando faz mal E nessa briga na real Não sei qual mais o final Qual é o motivo dessa vez Não sei Fala, fala, fala Mas não esqueço do que foi Que foi Quantas vezes você fez promessa pra nós dois Nós dois Eu pensando no agora e tu sempre no depois Depois Nunca mais diga que ama Se tua responsa não condiz com a fama A vida realmente é uma piada E quem diria eu estaria aqui tão bem cuidado O meu amor é o que me resta Eu não te devo nada Mudei meu número Não quero tua agenda lotada Ah, como é que eu faço pra lidar Com esse teu jeito de amar Não dá pra bem entender Mas eu gosto de você Quando a gente tá junto esquenta Ah, como é que eu faço pra lidar E fala, 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 fala Mas não esqueço do que foi Que foi Quantas vezes você fez promessa pra nós dois Nós dois Eu pensando no agora e tu sempre no depois Depois Nunca mais diga que ama Se tua responsa não condiz com a fama A vida realmente é uma piada E quem diria eu estaria aqui tão bem cuidado O meu amor é o que me resta Eu não te devo nada Mudei meu número Não quero tua agenda lotada Ah, como é que eu faço pra lidar Com esse teu jeito de amar Não dá pra bem entender Mas eu gosto de você Quando a gente tá junto esquenta Ah, como é que eu faço pra lidar Com esse teu jeito de amar Não dá pra bem entender Mas eu gosto de você Quando a gente tá junto esquenta Ah, como é que eu faço pra lidar Com esse teu jeito de amar Não dá pra bem entender Mas eu gosto de você Quando a gente tá junto esquenta Chora não, bebê Chora não, bebê Os clones do Brasil Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de preço Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Escuta aí, ó Você tá rindo aí Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Meu coração quando te viu Disse isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração te procura Vem arrochando com a mais amada do Brasil Que tá gostoso, bebê Os clones do Brasil Mais um do ladinho Aquela família perfeita Referência pra tantos casais Já não existe mais Em beijos e declarações Expostas nas redes sociais Que não eram reais E a última viagem em família Não era um passeio Era uma despedida Só me diz como teve coragem De olhar nos meus olhos No meio de uma live E pedir uma filha Três horas da manhã Ela me acordou Só pra dizer que acabou Que não tinha mais amor Três horas da manhã Eu fui comunicado Que a gente era passado E assim eu fui descartado Três horas da manhã Ela me acordou Só pra dizer que acabou Que não tinha mais amor Três horas da manhã Eu fui comunicado Que a gente era passado E assim eu fui descartado, chorei dentro do quarto E a última viagem em família não era um passeio, era uma despedida Só me diz como teve coragem de olhar nos meus olhos no meio de uma live e pedir uma filha Três horas da manhã, ela me acordou só pra dizer que acabou, que não tinha mais amor Três horas da manhã, eu fui comunicado que a gente era passado e assim eu fui descartado Três horas da manhã, ela me acordou só pra dizer que acabou, que não tinha mais amor Três horas da manhã, eu fui comunicado que a gente era passado e assim eu fui descartado Chorei dentro do quarto Chorei dentro do quarto Cês vão com a mensagem sua dizendo que acabou Tive que ler, foi bom enquanto durou Assim na lata com poucas palavras, sem beijo, sem nada Você achou mesmo que eu ia ficar Me arrasando, implorando pra voltar Sei que vou sentir uma gozinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem não me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem não me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Cê quis me ver solteiro, então toma E cês vão com a mensagem sua dizendo que acabou Tive que ler, foi bom enquanto durou Assim na lata com poucas palavras, sem beijo, sem nada Você achou mesmo que eu ia ficar Me arrasando, implorando pra voltar Eu sei que vou sentir uma gozinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem não me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem não me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Cês quis me ver solteiro, então toma Vem arrochando o PV Vem arrochando o PV Eu não aguento mais tanta solidão Chega de brincar com meu coração Acabou seu tempo, eu tô indo embora Eu te dei carinho e você disse não Que não rolava mais a nossa paixão Até descobri que de mim você já nem gostava Não se esqueça que um dia o jogo pode virar Que hoje eu posso estar aqui e amanhã sei lá Tentando encontrar um amor de verdade Quero percorrer a estrada que você partiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque do que eu quero eu não desisto Eu vou rompendo, eu vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar Entenda de uma vez que estou apaixonado Não deixa eu te amar 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 Não se esqueça que um dia o jogo pode virar Que hoje eu posso estar aqui e amanhã sei lá Tentando encontrar um amor de verdade Quero percorrer a estrada que você partiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque do que eu quero eu não desisto Eu vou rompendo, eu vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar Entenda de uma vez que estou apaixonado Quero percorrer a estrada que você partiu de mim Eu vou atrás de você até o fim Porque do que eu quero eu não desisto Eu vou rompendo, eu vou tentando te encontrar de novo Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar Mostrar pra você que aqui é o seu lugar Entenda de uma vez que estou apaixonado Não deixa eu te amar Não deixa eu te amar Galera da sua música Eu sei que bem na frente eu vou te amar Eu sei que bem na frente eu vou te amar Gosta da sacanagem Eu sei que bem na frente eu vou te amar Eu sei que bem na frente eu vou te amar Eu sei que bem na frente eu vou te amar Eu sei que bem na frente eu vou te amar Eu sei que bem na frente eu vou te amar Eu sei que bem na frente eu vou te amar Eu sei que bem na frente eu vou te amar Eu sei que bem na frente eu vou te amar